Oi gente, eu sou Spike e estou de volta com mais um vídeo desse mês de julho literário. Sejam todos bem-vindos, viu? Bom, hoje nesse vídeo eu vou contar uma história de um livro que fala sobre as coisas que a gente vê da janela. Mas, se for da janela de Minas, que é o nosso estado de coração, fica muito melhor, não é mesmo? Então, esse livro que eu vou ler aqui, no químico, ele mostra a realidade que a gente vê de Minas Gerais através das nossas janelas. Você sabe, Edu? Então, vamos começar a ler! Da janela de Minas Escrito por Nicole Rodrigues Florentino Professora Terezinha Lima da Silva Adaptação Lulu Lima Ilustrações Fê Esponte Da janela de Minha Casa Vejo um belo horizonte O mais belo do mundo Pra viver e brincar Será que a felicidade também me vê de lá? Da janela de Minha Casa Vejo olhos curiosos De quem chega à cidade A beleza da papulha É mesmo de verdade? Da janela de Minha Casa Vejo o medo do escuro Quem caminha pelas ruas Não se sente mais seguro Da janela de Minha Casa Sinto o perfume mineiro Hoje tem feijão tropeiro Trem bom Tão bom Quanto o seu cheiro Da janela de Minha Casa Vejo a vida como ela é Tanta gente de barriga vazia E o peito cheio de fé Da janela de Minha Casa Vejo o brilho da cachoeira Vejo o brilho da cachoeira Um pulo e Viva! É verão de brincadeira Da janela de Minha Casa Vejo crianças sem lar Sem colo Sem abrigo Sem abrigo Do que vai brincar? Da janela de Minha Casa Vejo museus lado a lado Coxichando um para o outro Os segredos do passado Da janela de Minha Casa Ainda vejo a esperança De quem quer um trabalho Mas da busca Já se cansa Plim! 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 Da janela de Minha Casa O que é que tanto pinga? É o choro De quem perdeu O melhor amigo Na barragem Que se ouveu Da janela de Minha Casa Vejo ontem Vejo hoje Vejo perto E vejo longe Quem será que vem Na linha do horizonte? Eu espero Ver chegar A justiça E a gentileza De mãos dadas Com a honestidade E tudo De que A gente precisa Para viver Como iguais Essa É a minha Verdade E fim E aí gente Vocês gostaram Dessa história? Então Nesse livro A gente tem Uma reflexão Para mostrar Que Todos nós Temos que Ter Uma vista Para o nosso estado Que é Minas Gerais E A gente Vendo Essa história Tudo que Poderia ser feito E que Aconteceu Coisas Sim Aconteceram Mas A gente tem Que seguir Para a frente Porque Se não acontecer Uma coisa Que a gente Não queira É porque Vai acontecer Não é verdade? Concorda? Pois é gente Esse foi mais um Vídeo da História Desse mês de julho Literário Então A gente se vê No próximo vídeo Um grande abraço E valeu!